Paula Soares já está com a gente, vai trazer a atualização da previsão do tempo. A Paula Soares está até de regata, gente, pra vocês terem ideia desse inverno que ela preparou pra hoje. Eu tô com frio. Pra hoje, pro fim de semana, e é só, nem dá tempo de celebrar muito pra quem gosta de temperaturas um pouco mais altas, porque depois a temperatura despenca novamente. Mas conta mais pra gente, temperatura hoje sobe bem até, né, Paula? Bom dia mais uma vez. O que a Paula tá dizendo, hein, Paula, é que o sol na laje de Sheila Magalhães só vai dar pra fazer nesse fim de semana, né? Depois não tem mais. Aproveita, né? Pois é, infelizmente. O comecinho das férias vai ser com sol, mas aí depois vai esfriar de novo, vai fechar o tempo. Então vamos lá por partes, né? Essa semana a gente começou fria aqui em São Paulo, né, com bastante nebulosidade, deu chuva no começo da semana também, só que agora já tá enfraquecendo, o ar seco que tá predominando por aqui. Então tem até algumas nuvens que estão passando hoje, né, mas o predomínio é de sol, e as temperaturas já estão subindo bem, né, em relação ao começo da semana. Agora tá fazendo entre 17 e 18 graus aqui na cidade, e a máxima aqui pra capital paulista é de 26 graus. O litoral também tem uma boa elevação hoje, o começo da semana foi de chuva até frequente na região, não foi temporal, mas choveu bem, assim, né, de forma significativa aí no começo da semana, e foi bem nublado também, frio. Hoje o litoral já tem um dia com mais sol, com temperaturas perto de 28 graus no período da tarde, e no interior já tava esquentando em algumas cidades, né, mas hoje de forma geral todo o interior sente calor. As temperaturas se aproximam dos 30 graus, é um dia seco, até choveu um pouquinho nas áreas próximas ao Paraná no comecinho do dia, mas agora não chove mais. Então tem sol pra todo o estado, calor à tarde e nada de chuva. E o fim de semana vai seguir assim também. Então tanto no sábado quanto no domingo ainda não vai chover por aqui, serão dias com sol forte, a temperatura sobe um pouco mais. Aqui pra capital temos máxima na casa dos 27 graus nos dois dias, né, então tem esse ar mais abafado, só que aí na segunda-feira vai passar uma nova frente fria por aqui. Então a gente já vai começar a semana com mais nebulosidade de novo, já vai voltar a chover em muitas cidades, ainda não tem alerta pra temporal, mas volta a ser aquela situação de ar mais úmido, né, deixando bastante nebulosidade, alguns chuviscos, e a temperatura vai cair de forma bem significativa. Na segunda a gente deve ter máximas aí perto dos 22 graus, e na terça já não passa dos 20. As madrugadas também na próxima semana vão ser bem frias, então o destaque que a gente vai falar no comecinho da próxima semana, certamente vai ser o frio, porque vai gelar em muitas áreas do Brasil. Sheila? Tá certo, Paula, vamos... Eu tô ouvindo, ouvindo não, né, lendo a mensagem do ouvinte falando, a Paula é cringe, que ela usa a FDS como fim de semana. Não, é, pelo amor de Deus, como fim de semana, não vem mudar não. Sempre foi, né, o pessoal tá chegando agora e quer mudar, né. É, não pode nem tomar café da manhã, gente. Isso, orgulho cringe, orgulho cringe, corre atrás. Ô, Paula cringe, obrigada, viu? Um bom fim de semana pra você, a gente volta a conversar. Você volta aqui ao longo do dia, volta normalmente na segunda-feira, eu volto a conversar com você só depois das minhas férias, tá bom? Um beijo. Combinado, bom descanso, viu? Aproveita por mim. Tá bom, beijo, tchau.